Indy fã ligado aqui no canal Blog da Indy, claro, desde já, peço que você curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Galerinha, três semaninhas, a ansiedade está demais, mas está passando. Daqui três semaninhas, a abertura da Fórmula Indy in loco lá nas ruas de Sunpit. E claro, o Blog da Indy estará in loco fazendo mais essa cobertura de uma etapa da Indy para o Brasil. Galerinha, o assunto de hoje é bem simples, rápido e rasteiro. Por onde, por qual meio de comunicação que você irá assistir a Fórmula Indy na temporada de 2022? Será na TV Cultura, na TV aberta? Você tem TV Cultura e a afiliada da sua região transmite a programação lá de São Paulo? Você vai assistir na ESPN pela TV a cabo? Você vai assistir ainda pelo Star Plus, o streaming do grupo Disney? Nós, do Blog da Indy, gostaríamos de saber por qual meio de comunicação, por qual TV, enfim, por onde você, Indy fã, assistirá a Fórmula Indy 2022. Nós temos duas enquetes, uma no Twitter e uma no Instagram. Os links estão abaixo, lá no Instagram é no History, então é rapidinho, tem que ser até a noite deste domingo, porque a gente começou essa enquete ontem. É muito importante para nós saber o seu gosto, o seu perfil Indy fã. Então fique ligado aí, deixe os comentários também aqui por onde que você vai assistir, como que você gosta de assistir a Fórmula Indy. Fique ligado nessa semana aqui no Blog da Indy, que nós teremos muitos vídeos, na outra semana nós teremos uma novidade. Fica de olho que alguém disse Seabring. Um abraço e até a próxima.